Pode ser que seja um consolo pra gente, mãe, pensar que Bettina não está tão completamente morta assim, que alguma coisa dela continua viva. O coração de Bettina, devolvendo a vida para a Paloma. Um beijo que me falou que agora eu posso levar uma vida perfeitamente normal. De corpo e alma. Amanhã, depois do Jornal Nacional.